Alô, alô, povo do Brasil, do mundo, canal Giro na Roça, diretamente para todos vocês que acompanham os nossos trabalhos, não se esqueçam de se inscrever no canal, todos vocês que vão assistir, que estão assistindo o canal Giro na Roça, se inscrevam no canal, dê essa força para nós batermos essa meta de 100 mil inscritos daqui para o final do ano, 100 mil inscritos para a gente receber essa placa que o pessoal do YouTube está querendo nos dar, a placa de 100 mil inscritos, ok? Deixe seu like para fortalecer o canal e não esqueça de se inscrever e deixar seus comentários, ok? Um forte abraço a todos vocês, hoje nós iremos apresentar uma casa de um telespectador do canal Giro na Roça, é, é o Osmar, Osmar lá da Bahia, viu? Pessoal da Bahia acompanhando o canal Giro na Roça, forte abraço a todos vocês, os baianos, Deus abençoe a todos vocês, baianos aí, ok? Então, o Osmar, ele, ouvinte e telespectador ativo do canal Giro na Roça, ele comprou uma propriedade conosco aqui e disponibilizou uma casa que ele tem lá em Camaçari, para vender a casa, ele está apresentando, ele vai apresentar aí com a voz dele, a voz de Osmar, daí da Bahia, e a casa está no valor de 80 mil, ok? Então, se você tem interesse de morar aí, em Camaçari, aí nessa cidade de Camaçari, que está em desenvolvimento, tem indústria, né? Tem muita, tem indústria chegando, indústria de automóvel, de peça de automóvel, ou alguma coisa assim, uma cidade que está em desenvolvimento, Camaçari, ok? Entre em contato com o canal para adquirir essa casa aí na cidade de Camaçari, ok? Forte abraço para todos vocês, acompanhem o vídeo aí dessa casa aí na Bahia, diretamente de Camaçari, Bahia. Forte abraço a todos vocês, telespectadores ativos do canal Giro na Roça, Deus abençoe a todos vocês, acompanhem o vídeo. Pessoal, estamos aqui hoje aqui na Bahia, o canal Giro na Roça, veio até a Bahia para filmar um terreno aqui, né? E vai mandar aí no canal Giro na Roça. Oi, Ricardo, estamos aqui na rua, através aqui da Cajutiba, uma rua principal, está vendo? É lá na frente, e aqui a gente está na cidade de Camaçari, na Bahia. Vou mostrar aqui uma casa com terreno de 10 por 30, já toda a murada, aqui meu carro na frente, eu vou estar mostrando aqui para vocês a rua com internet, rua próxima ao comércio, ao centro de Camaçari, uma cidade praiana aqui na Bahia, cidade de Camaçari. Camaçari fica perto da Estrada do Coco, Linha Verde, que dá acesso aí a Aracaju. Então você vai colocar aqui, está vendo a frente da casa, esse muro aqui sem rebocar, já está em ponto de você bater a laje aqui à frente toda, com o muro e com todas as vigas, as colunas prontas. O cara fazer a cobertura de todo o terreno, se assim desejar, fazer um ponto de comércio. Vou entrar aqui, o terreno aqui, lateral direito, toda a murada, vai até lá no fundo. O rapaz coloca essa carroça aqui, está vendo aí, Ricardo? Pois, aí, pessoal aqui, está vendo aqui o terreno? Aqui, eu estou entrando aqui, vou filmar aqui, o Ricardo vai colocar esse terreno aí no canal Giro na Roça. Valeu, Ricardo! Está vendo aqui, lateral direita, a lateral esquerda aqui, toda, essa é uma parede aqui de uma casa, que faz alinhamento com o terreno. Eu tenho ainda um beco aqui, vou mostrar aqui que eu tenho um beco, certo? Ó, tenho esse beco aqui, está vendo? A casa é essa aí, ó, toda de laje rebocada por fora, está vendo? A laje coberta de eternite, está vendo ali? E aqui, ó, a tubulação está descoberta, que a água está descendo aqui, mas eu vou mostrar aqui que essa tubulação já está feita para a rua, está vendo? Tubulação da rede de esgoto. Ela está feita direto para a caixa. E aqui é todo o terreno. O terreno é de 10 de largura por 30 de comprimento. Vou mostrar agora a casa dentro, depois vou mostrar o fundo, né, que tem uma área ainda que pode construir, pode deixar área para serviço, área de lazer, de fazer churrasqueira, o que quiser. O terreno é grande, tem todo esse corredor aqui, ó, está vendo aqui? Muro e a parede da casa. Esse corredor aqui dá uns 5 a 6 carros, de lá do portão na frente. Vou filmar agora aqui, ó, vou voltar aqui. Está no portão lá, na entrada do carro. A gente vem direto, pode fazer cobertura dessa área toda. Até aí, ó, o muro final, o muro do fundo, está vendo? Toda murada, ó, está vendo aí? Toda murada. Vem aqui, ó, a lacina do muro. E aí vem voltando. E aqui é a parede da casa onde finaliza. Então eu tenho essa área toda aqui. Pode ser uma área de serviço. Como também o cara pode esticar e fazer mais outra casa aqui no fundo, aqui, ó. Olha, o terreno aqui dá uns 5 a 6 metros de largura, de comprimento, por mais ou menos 7 de largura. Né? Dá aqui uns 5 a 6 de comprimento, 7 de largura. Dá para ver outra laje aí para emendar com essa que já está construída aí. Você vê aí, construída aí em cima. Então, pessoal, tem essa área aqui. O muro está todo feito. Está vendo aqui, área de serviço. E agora eu vou entrar na casa aqui para mostrar para vocês, né? Como eu disse, essa casa fica aqui na cidade de Camassari, na Bahia. Cidade litorânea. Próximo às praias de Jauá, Guarajuba. A praia também da Cimirim. Várias praias. Estamos entrando aqui agora na casa. A parte interna aqui. Como eu disse, não está revocada a parte de dentro. A gente tem aqui a entrada logo dessa sala. Tem os lados sanitários ali para estalar, né? Ó, a gente tem aqui, ó. Toda de laje, não está sem rebocar. O reboco aí, ó, toda. Instalação toda. Só colocar a instalação elétrica. Puxar da rua. Que tem internet, que tem água encanada. Tem tudo, ó. As paredes que estão sem rebocar aqui por dentro. Certo, pessoal? Ó, está toda sem fazer o serviço de acabamento por dentro. Reboco, piso, não tem nada disso. Mas a casa tem esse quarto aqui. Tem essa sala, pessoal, aqui, ó. Essa sala, a entrada, né? Aí a porta da entrada. Essa sala. E tem também um quarto, tá vendo? Ó, o primeiro quarto. Aqui, que é o primeiro quarto. E a porta do primeiro quarto. Quarto de três. Três por três, né? Ó, quarto grande. Temos aqui, ó. Outra sala aqui. Pode se fazer uma sala de... Uma cozinha americana, né? Pode usar também como sala, que essa é maior. Essa parte aqui, ó. Ficou maior. Essa sala aqui ficou pequena. Então, pode usar essa aqui com a cozinha americana. Certo? Pode usar a cozinha e mesa de jantar. E aqui, mesa de estar. Ou sala de estar. Aqui, sala de jantar com cozinha junto. Certo? A limpia, geladeira. E bota aqui, tudo aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma largura de três por quatro e meio. Então, acho que é maior o salão. Que é a cozinha, que pode utilizar também como sala de jantar. Aqui, ó, pessoal. A gente tem mais um quarto, certo? Esse outro quarto aqui. Tá vendo? Outro quarto, do mesmo tamanho do primeiro. Aqui. Como eu disse, tá sem rebocar. Mas vale a pena aqui. É uma... Certo? Aqui é o banheiro, tá vendo? Ali tem um comogó. Aqui tem o banheiro, a instalação. Só falta colocar o sanitário. Ali tem um buraco que vai rebocar. Os tubos tá aí. Que é o banheiro. Banheiro grande. Certo? Esse aí é o banheiro. Nós estamos aqui com esse banheiro. E essa é a casa. E o valor, aquele precinho que eu falei. Oitenta mil. Mas tem conversa, pessoal. Vamos... Vamos ver aí. Tá aí disponível pra venda aqui na cidade de Camarçari. Como tá chegando a... A fábrica de carros elétricos. Quem morar em Camarçari. Se quiser morar de aluguel. Dá um grau aqui no piso. Bota energia. Já passa pra dentro. Depois vai fazendo o restante. Melhor que já pagando aluguel. Pessoas que vêm aí do sul do Brasil. Morar em Camarçari pra trabalhar na nova fábrica da China. Aqui em Camarçari. Né? O pessoal não sabe. Camarçari é um polo. De indústria, né? De petroquímica. E tem a fábrica. Que tá chegando aí. Da China. Fábrica de carro elétrico. Né? Vai tá lá na área onde era da Ford. Então você aí que tá querendo vir pra Camarçari. Não quer morar de aluguel. Já tem uma casinha aqui com a área. Né? Aí futuramente tá da família. Já tem um casarão aqui em Camarçari. Valeu. Grande abraço. Eu tô vendendo essa casa aí. Tá bom? Grande abraço a todos aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.